Fala pessoa, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime onde eu te ensino coquetelaria descomplicada e hoje eu vou te ensinar basicamente aqui um clássico brasileiro, um drink de autoria do Laércio Zulu, um grande profissional nosso brasileiro aqui então vamos que vamos logo depois da vinheta, vamos lá vamos lá, que essa receita aqui tem uma base muito parecida com a do New York Sour um drink que eu já ensinei aqui no canal e você pode aprender clicando no card aqui em cima o New York Sour ele nasce com uma base muito parecida com a do Whisk Sour que eu também ensinei aqui no canal e você pode aprender clicando no card que está aparecendo aqui em cima mas vamos para essa receita aqui, vamos pegar esse drink que ele é maravilhoso, vocês precisam conhecer então vamos lá, a gente pega a nossa coquetelera aqui e vamos adicionar bastante gelo beleza, bastante gelo na nossa coquetelera show! agora a gente vai adicionar aqui na nossa coquetelera cachaça e a receita original do Laércio pede uma cachaça envelhecida em amburana que é o caso dessa daqui, certo? é um envelhecimento em amburana, ele dá uma suavizada na cachaça fora que ele dá alguns toques de caramelo para a receita aqui, para a bebida então vamos adicionar aqui uma dose, 50 ml, da nossa cachaça envelhecida em amburana show de bola! próximo ingrediente é o suco de limão, que a gente vai adicionar aqui 20 ml a base é sour, então tem sempre um ingrediente doce, um ingrediente alcoólico e um ingrediente cítrico então o nosso próximo ingrediente agora é o ingrediente doce, o xarope de açúcar que eu vou adicionar 15 ml lá, foi! 15 ml para dentro temos já um sour equilibrado aqui agora a gente fecha a nossa coquetelera e vamos bater esse coquetel muito bem, com gelo mesmo, vamos lá beleza, batido o nosso coquetel, vamos abrir aqui beleza, pegar um copo baixo e colocar gelo nesse copo beleza, maravilha! com gelo no nosso copo, agora está na hora da gente adicionar o nosso... coquetel aqui pra dentro, certo? então vamos lá show de bola! temos aqui já uma base de sour de cachaça, certo? agora a gente vai adicionar o vinho, o vinho tinto e a gente vai fazer isso utilizando uma colher aqui então vamos lá, colocar bem no cantinho a ideia é formar uma camada com esse vinho aqui show! beleza! quase pronto o nosso coquetel, ele já está bem parecido com o New York Sour a diferença é que agora a gente vai adicionar espuma de gengivre com limão é a mesma espuma que foi popularizada com a receita brasileira de Moscou Millie, caso você conheça então vamos adicionar aqui por cima com bastante cuidado para não fazer sujeira, porque essas garrafas de sifones geralmente surpreendem a gente show de bola! e temos aqui o nosso coquetel quase pronto eu vou pegar uma casca de limão siciliano aqui e vou aromatizar a superfície desse copo e finalizar colocando essa casca aqui pra dentro que beleza! e esse, meus amigos, é o Banzeiro dá uma olhada como é que ficou é que paciência a minha não me digas que não já não me creio tus mentiras não me digas que não ai que paciência ai que paciência a minha e agora que você já viu é minha vez vamos provar essa maravilha maravilhoso o equilíbrio desse coquetel é impressionante ele traz aqui muitos sabores de uma vez dentro de um mesmo copo dentro de uma mesma receita a gente tem ácido, a gente tem doce, a gente tem cítrico e tudo funciona muito bem inclusive com esse aroma de gengibre picante dessa espuma fora que esse sabor picante também junto com o vinho é incrível funciona super bem então ó, se você ainda não provou o Banzeiro hoje é o dia certo de você fazer isso aproveita que a sexta-feira é dia de você já começar a explorar novos drinks pra você não passar esse final de semana em branco mas ai, eu pergunto pra você você gostou do conteúdo? gostou do vídeo? então se inscreve aqui no canal não deixa de me seguir nas redes sociais meu instagram tá aparecendo aqui na tela e tem link também aqui na descrição desse vídeo e caso você queira aprender coquetelaria num nível mais profissional fazer curso diretamente comigo também tem link aqui na descrição pro meu curso online ou você pode me chamar também nas redes sociais porque eu vira e mexe tenho turmas pros cursos presenciais que acontecem aqui nesse balcão no mais, foi um prazer estar aqui com vocês mais essa vez espero ainda ter vocês nos próximos e próximos vídeos que a gente produzir aqui então eu te recomendo clicar no sininho que tem aqui embaixo pra ativar as notificações pra você saber sempre que a gente lança conteúdo novo e eu te vejo então no próximo vídeo Falou! Tchau, tchau!